macetinho o o o o o o o nenhum dos dois o 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 a o Como se você puder, como se você puder fazer alguma coisa, ele sabe fazer o que? Não, ban, ban, ó, ban no gatito aí, ó, live gravado, ele tá falando Tá, Louraxim? Deve ser, deve ser porque é, porque os caras acham que não leu o chat, tipo Não, mas, ó, alguém precisando nem a mina, mano Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Vai, Neymar Se você gosta de bater, né, Neymar Se você gosta de bater, né, Neymar, tu? Eu quero saber de cartucho de carabina, o povo O cara foi, deixa eu não morro, deixa eu não morro Vai, Neymar Eu quero saber de cartucho de carabina, povo 70, 70 de novo Você tá de comigo, você tá de comigo Acho que ele tá aqui, acho que ele tá aqui, acho que ele tá aqui Eita aí Dá mais dois, dá mais dois, dá mais dois Flup, é, final, 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 final Tá não, tá não, tá não Porra, está lá então Tem cara em cima do morro aqui de post, mano Subiu na esquerda aqui Pega o pato, pega o pato, cué, 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 cué Não é ele não, ele não Pega o pato, pega o pato, cué, 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 cué Pega o pato Vai, Neymar Não, mano, tanco Não, para que eu não tanco, não Vai, Neymar Vai, vai, Neymar Você gosta de bater, né, Neymar, tu? De carabina Ainda fala cartucho de carabina O que vai saber de cartucho de carabina O povo quer almoçar O povo quer almoçar Nossa, mas o amigo aí também quer fugir, né Nossa Pega o pato, cué, cué, cué Pega esse cara Pega o pato, pega o pato Sai, sai Sai, mano, tinha matado ele, cara Eu matei ele Calma, você matou todo mundo também, né O Flup nem manda na live que tinha que tomar banho a ele Então, pera aí, então Toma Silenciar o usuário Caramba Ô Flup, quer que eu faço a boa pra tu, Flup? A boa? Ah Vem aqui, vem aqui Ixi A boa, a boa, a boa Ixi O que é isso? Uma vez falaram em experimento aqui no CPF Que é isso, cara? RT pai, pagando pensão RT pai, mano Mentira, RT Caiu o que, mano? Caldeira Pega o pato, pega o pato, cué, cué Pega o pato, pega o pato, cué, cué Ô, c*** Ô, c*** Ah, c*** Tava vendo o chat, mané Tem que dar o stab Não dá pra salvar Ô, 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 ô Ô, 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 ô Nossa, eu sei quase que é só Ah, c*** Ah, c*** 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 Entrou na Troia aí, hein Calma, calma Meu Deus, o Flup Nossa, esse bagulho não sai não, p*** Calma, calma, tira, 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 tira Que isso? É o meu colete 4, mano Para, calma, para Para com essa f*** Toma o olho, rapaziada Acha que você é quem? P***, fazia a boia Ajuda, time Time, time É só ele aqui, cara É só ele aqui, o outro é trocado O resto é trocado Ô, não morre, não tiro Não deu para esse cara Não, 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 compra não, compra não, compra não. Não tem moeda. Tá com três moedas, cara. Reportar completamente tóxico. Calma aí, não vamos perder essa equipa, poeta. O que que eu faço? Vai salvar nós. Ai, 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 ai. Ai, ai, oh. Ou, que isso que morreu depois mano, só não pode. Panelaram, panelaram, panelaram Gente, cala a boca, gente, cala a boca Ah, morreu Ah, tem cara aqui no drop, agora já era Não, não morre não, que eu morri Não morre não? Não Só tem um de costas pra você aí, Felipe Na negativa da esquerda, nossa Calma Os dois Calma Chega, eu me arrepiei agora Dois caras de moeda Já salva eu Já salva eu Salva eu Morre logo então com esse Morre logo, morre logo, morre logo Morre o que, poxa, sou eu Boa, Cauê Cauê do pull e bota Boa, vem pro barracão Boa, vem pro barracão Ajuda, ajuda Não, caiu no flop Eu vou cair aí, mas se eu morrer eu te xingo Hum, tá descendo o squad Não dá pra cair no flop Oh, 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 oh Meu outro cara aqui Nossa, tem muito cara aí, pô É Vai rapaz, irmão Eu vou ficar com de-deus Toze, plug Tava na loja, tava na loja Tava na loja, eu Tava na loja Boa, RT, trocado aqui, trocado Joga aí, então Pega a moeda, RT, pega a moeda Tinha muita moeda no loot, pega a moeda Quero salvar na loja, quero salvar na loja Deixa não Vai time, vai time, boa time Fode Ah, trola, esse gelo Tô com arme, com arme, com arme É o único que tem, é o único que tem Não, não tem mais nada Tinha outro cara que tem um cara Tome, joguei minha arma fora Meu Deus Tá caindo FPS O barracão nem tem FPS, cara Que isso, vi Casa ele, casa ele Casa madeira, casa madeira Tô cover Tô cover Subiu, subiu no aberto, subiu no aberto Vem cá, vem cá Desisti Vou desistir Vou desistir Vou desistir Desisti 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 A Lapa descrita Não, não que eu quero o capa 2, entendeu O cara se tromou o meu capa Ah, meca Vai entrar ali gente Tá um com o meu, com ele Mano, cabana, cabana, cabana Cabana, cabana, cabana Na arvore da cabana Atrás da cabana, na arvore, na arvore Vai dar, vai dar, vai dar Ele se eliminou RT, RT Oi BT, BT? Tem um na lojinha Tem uma arma de longe mano Ai, pode deixar uma coisa O povo não quer mais... Caralho, povo, toma 11 Lodinha aonde? Tá desmota, dando gás Ah não, é giper Tá desmota, dando gás 37, 27 nele, é ter a tua habilidade, Kwe Não, errou Lá, mudado Kwe, lá, mudado Oi? Ô cara, não tá desculando em vocês aí de um Eu tô trofando morte não tem Eu tô trofando uma carreirinha dessa, cara Deitei ele, deitei ele Esquerda, Kwe, corta Meu Deus, Kwe Ah, Kwe Meu Deus Meu Deus Boa, Kwe Você é bom Kwe, Kwe Ai, Kwe Lodge Tem cara aqui, tem um cara longe Mata aqui Costa Ah, ó Ah, mano É eles ainda Salva, salva Kwe, salva ele Não tem ativa, não tem ativa O cara sai da direitona Vai É pra ele não, cai É pra ele não, fica aí Tomei Tomei da IRT Boa, RT Ganha dele Ganha dele Ganha dele moleque Ganha dele Boa, RT Finaliza Pega gelo dele Boa Só direita ou esquerda Ganha dele Boa, RT Fala Tropinha do Hype Passando no final do vídeo Pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Comenta o vídeo